Com qualquer coisa te perseguindo, você tem que somar o que está te perseguindo. Por exemplo, o Sonho falou agora sobre vacas gordas perseguindo elas. E uma irmã empurrando ela para cima. Aí significa complô espiritual. Vacas gordas. Essa irmã empurrando essas vacas gordas para cima dela pode estar ligado à oração contrária, feitiço. E essa irmã pode ser um anjo do mal, um demônio, que está incentivando esse complô. Vacas gordas está ligado à abundância. Mas ela perseguindo, não. Nada perseguindo. Agora, se o que estiver te perseguindo for grande, então está ligado a pessoas grandes, como chefe, parentes, pai, mãe. É. Ok? A moral do sonho é quem está te perseguindo. Então, quem está perseguindo, você vai somar com a perseguição. Bode, na área política. Cachorro, pessoas na área de briga. Confusão. E assim por diante. Lobos, demônios hereditários. Zumbi, demônio de deformação. Vai perguntando mais. Qualquer animal. Nada te perseguindo é bom. Até um bebê te perseguindo com a faca na mão. O choc é um demônio. Então, se está mostrando uma perseguição, é um complô. Se for vários seres. Se for um só, é perseguição de um só. Se for vários, é um complô. Aí você tem que ver aonde. O boi está ligado, pode ser demônio ou pessoa. E a vaca, geralmente, é pessoa. Ou situação. Muda um pouquinho. A vaca pode ser uma situação de perseguição. E o boi, uma pessoa ou demônio. É. Polícia. Sendo perseguido pela polícia. Complô. Que está usando a lei. É. 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 Se a irmã sua é irmã da carne, você fala uma irmã, se ela for do outro lado, ela não é sua irmã. Ela é uma trevosa. Né? É. Qualquer animal. Aí, cada animal tem uma área. Gavião. É na área da emoção. Gavião atacando, geralmente, é depressão. É. E pode ser uma pessoa. Agora, vários gaviões é um complô. É uma irmã na carne, pastor. Aí, põe pronto. Mesmo assim. Então, essa irmã está mandando feitiço contra você. Está mandando uns boi, umas vacas te pegar. Hum. Obrigado, tá? Então, assim. Ela sonhou com várias vacas perseguindo ela. E a irmã dela, que é feiticeira, empurrando essas vacas para ir para cima de você. Moral do sonho. É. A sua irmã está fazendo feitiço contra você e está gerando um complô espiritual contra você. Essas vacas aí são situações de complô. No trabalho, em casa. Você tem que repreender ela. Ore em cima do nome dela e repreenda o nome dela. Cite o nome dela e repreenda. É. Oração contrária é o feitiço mesmo, já que a irmã dela é feiticeira, né? É. Está tudo repreendido em nome de Jesus, sim. Aí você vê o nome dela. Vamos ver que o nome dela seja Maria não sei de quê. Aí você diz, Maria não sei de quê. Está repreendido Satanás. E cita o nome. É o CPF dos demônios. Isso serve para pessoas também. Veja aí. CPF dos demônios, joias de Assis. O CPF dos demônios também serve para pessoas. Se você citar o nome de uma pessoa, você ativa o seu vril, sua energia com ela. Então, aí você repreende ela no mundo espiritual. Tá? Você vai tirar as forças dela. E vai, em nome de Jesus, se proteger. Você está protegida por Deus. Repreende esses bois. Está repreendido. É tribulação, é luta, é complor. É coisas ruins. E quando as coisas são ruins, o que é que a gente deve fazer? Quando a coisa está ruim, a gente deve repreender. Quando a coisa é boa, a gente deve orar a Deus. Então, você cita o nome dela e repreende em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Nada vai te tocar. O Senhor Deus é o refúgio alto. É aquele que habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor, onipotente descansará. Cante comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor, onipotente descansará. Amém, 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 amém.